Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem vindos a mais um novo vídeo Hoje tô aqui pessoal, mais uma vez no MTA DayZ Novamente no servidor DayZ Ultimate E galera, eu tive que reinstalar meu Prates umas duas ou três vezes, nem me lembro mais Pra ele poder voltar a gravar com FPS um pouquinho mais alto Então, eu tava testando ele, né, no jogo E aí veio um cara que acabou me matando, enquanto tava gravando, né Acabei conseguindo gravar só a 10 FPS toda hora E daí eu fiquei tão boado que eu tive que pegar e reinstalar o Prates, né Porque, porra, gravar a 10 FPS não é normal Só gravar a 30, 40 aqui, né Daí eu reinstalei o Prates, não deu certo Reinstalei de novo, não deu certo Dei na terceira vez, é, foi na terceira vez mesmo Que deu certo daí Que daí quando eu fui gravar, não ficou tão baixo o FPS Mas também não tá tão alto agora, né Tá, na casa de 30 e poucos 35 no máximo Isso é muito pouco Mas já dá pra mim conseguir gravar assim Gravar a 10 é impossível, velho Aí, enquanto tava testando lá, né O Fraps Acabei sendo morto Mas não tem problema, agora a gente se equipa de novo aqui bem rápido Deixa eu tocar aqui esse negócio no chão Vamos tomar esse drink aqui Só pra Pra abrir espaço no inventário Agora vamos pegar aqui nesse respawn aqui Ó, achei outro Winchester já Achei outra mochila também, mas essa aqui eu tenho é melhor E bala de Winchester, bá, velho Era o que eu tinha no último vídeo, né Acabei de encontrar aqui, então No respawn das mansões Ó, aqui tem um compasso Que eu não sei pra que que é Tá, e só itemzinho ruim, né Então vamos seguir Em frente Eu tô ligado que aqui atrás dessas mansões Tem uma base militar Então eu vou ver Se tem algum item lá Primeiro eu vou passar na outra mansão Que tem aqui do lado Vixe, tá passando um jato aqui em cima de casa, velho Foi mal aí, pessoal Não sei se todos sabem Mas eu moro no Rio Grande do Sul, né E aqui Aqui tem a base aérea Aí Toda hora tem, né Jato passando por cima das casas aqui Vamos ver Pegar agora essa Cezé aqui Vem pro Titio Vamos usar ela Olha só que teria Ele vai lá e usa Dropar essa salt pro chão E pegar aquela bandagemzinha aqui, ó Foi bom a gente ter vindo nessa mansão aqui Senão a gente não teria achado essa Essa Cezé E aqui o que que tem Comida, ó Vamos pegar Vamos comer essa daqui Vamos pegar essa daqui Pra deixar no inventário só Pronto Pulamos a animação Vai, a estrutura aqui tá muito bom De se jogar, né Pelo menos eu tô curtindo bastante Porque a gente pode encontrar player em qualquer lugar Como eu já disse no último vídeo, né E isso deixa o cara mais Mais assustado, assim, né Mais na freneticidade Porque o cara pode dobrar a esquina ali E encontrar de cara com o cara Aí é foda Vamos pra cá ter alguma coisa Botei o volume do jogo bem alto pra mim aqui Pra eu poder ouvir passos Caso precisa Lá frente tem uma torre, ó Vamos ver se tem alguma coisa lá nela Só vamos cuidar pra não morrer, né Vai, galera Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês E melhor ainda pra mim, né Que eu vou comprar um PC novo Pessoal Eu peguei e vi umas configurações boas lá Uma placa de vídeo GTX 770 EVGA Processador Intel i5 Agora não sei qual é Qual que é o número do processador, né Não sei quantos cores ele tem Mas acho que ele é 3.0 Eu acho E... Nossa, tem muita coisa nesse PC Ele é muito monstro Eu vou conseguir gravar MTA Bem de boa assim Zoando, tá ligado Então... Bah, vai ser muito bom Porque eu acho que vou gravar Uns... Mais de 300 FPS, tá ligado Então FPS não vai ser mais desculpa E... Bah, vai ser uma delícia, cara Deixa eu pegar essa arma aqui Não posso pegar Que deu uma lagadinha Acho que eu vou derrubar então a minha silenciadora Pra eu poder pegar essa arma, né Que parece ser muito melhor Vamos lá Derrubou Derrubou a silenciadora Acho que isso daqui é como se fosse uma... Uma PDW Vamos ver Pega, velho Pega a munição Aí Vamos equipar aqui É como eu disse, ó É como uma PDW Ah não É uma MP5, ó MP5 Nossa, 64 munições Puta que pariu, hein Vai dar pra zoar muito Fazer muito estrago Ali na frente já tem outra torrezinha Vamos lá Como vocês puderam ver, né Tem spawn militar nessas torres Vamos ver se tem alguma coisa aqui Dá pra pular direto Aff Vamos ter que subir então Ih, bah, velho Eu vou gravar de tudo quanto é coisa daí, né Quando eu conseguir esse PC aí Vou comprar o Standalone também O DayZ, né Original Pra poder gravar Gravar talvez até Battlefield Se você quiser Eu jogo por enquanto só no videogame, né No Playstation 3 E... Bah, eu tenho a placa de captura no videogame também, né Tem que ver com o pessoal Se vocês querem vídeos de GTA V De Battlefield 4 Porque acabei comprando ela e mal usando, tá ligado Acabei usando só pra fazer os vídeos de... De coisas, como é que eu vou dizer De mitos e de easter eggs, né Do GTA V Então eu tenho que usar mais ela Mas pra isso eu tenho que saber se vocês querem vídeos, né Do videogame Então avisem nos comentários se vocês querem Algum vídeo específico de algum jogo aí Que eu com certeza vou conseguir esse jogo aí com a Digital Games Que é o parceiro do canal aí, né Pra quem não conhece a Digital Games aí O link tá na descrição do site deles Os caras vendem jogo de Playstation 3 a preço de banana, pessoal É 40, 50 pila um jogo Em mídia digital Vale muito a pena comprar Todos os meus jogos quase que eu tenho no... No Play 3 Eu consegui com eles, né Porque a gente é parceiro Eles me dão 3 jogos por mês Em troca da divulgação aí do... Do site E da vinhetinha nos vídeos É uma loja super confiável E eu recomendo a todos aí Que tem Play 3 Estão cansados de pagar, né 150 pila em um jogo de mídia física Que custa o ouro da cara, tá ligado? Tu compra dois jogos e já é 300 pila, tá louco? Com isso tu consegue comprar muitos jogos na digital Então vale muito a pena Vamos seguir ali A outra torre ali na frente já É ali na frente a área militar Que eu tô ligado Ficar esperto aqui Arrumar uma mousepad Porque... Acho que a gente vai encontrar treta aqui, véi É ali na frente, ó A área militar Nem eu vi se tem muito nessa torre aqui Porque... A área militar ali na frente Já lutearam A torrezinha aqui, né Vamos ver Parece que tá tudo calmo, ó Eu acabei deixando uma landfield pra trás, né Porque eu tô com uma winchester aqui Eu não sei dizer qual que é melhor Eu não sei se a winchester tira mais dano Ou a landfield Mas como eu tava com a winchester já E tinha a mesma quantidade de munição de winchester Lá nas landfields também Tinha só 5 balas Não queria, né Trocar de arma Se é a mesma coisa, quase Então se alguém souber aí Qual tem dano mais elevado Avisem nos comentários que Que eu vou ficar muito agradecido Vamos ver, ó Acho que não lutearam aqui ainda Outra Cezac aqui Cheio das tendas, ó Tem loot nas tendas ainda Não, mas tem coisa que já foi jogada pra trás Aqui, ó Tinha uma bebida Primeiro vamos dar uma olhada bem aqui Ver se a gente não acha player, né Pra depois tentar lutear as coisas aqui Tudo calmo mesmo Cuidar as torres também Pois é Não tem ninguém Vai pensar Ver que encontrar alguém aqui Opa Waterbottle, ó Pegar aqui É, acho que tá vazio aqui o lugar Essas torres também não tem ninguém Tem zumbi, né Vamos subir se tem loot aqui em cima Ver se tem gear Não tem Ah, tem sim, ó Mas já lutearam É, não deve ter ninguém aqui então Porque Já foi tudo, quase tudo Luteado, né Vamos ver aqui Tinha visto alguma coisa aqui Era zumbi, viu Olha o pessoal no chat ali, ó Conversando comigo Tô gravando sim, Newway Ó, o Stanley falou que Que me ama Valeu aí Um salve então pro Stanley E pro Newway Obrigado dele por me acompanharem Acho que não tem ninguém aqui na área militar mesmo Aqui em cima tem mais loot de coisa, ó Tudo calmo, véi Tudo calmo Ó, o Brian também Nossa, quanta gente Pessoal curtiu o server ali Tá entrando, né Último vídeo que eu fiz foi no server Pois é, pessoal Vou descer na cidadezinha ali embaixo Ver se a gente encontra uma mochila melhor, né Então Se não encontrar ninguém aí Me desculpem Eu queria me equipar aqui nesse vídeo Mostrar pra vocês aqui Como é que tá o servidor, né Como é fácil encontrar a arma Não foi nada difícil me equipar desse jeito Aqui tô bem equipadinho já Já posso Tretar com os cara Vamos ver se a gente encontra uma mochila melhor que essa Cezé aqui Opa, não tá pulando aqui, véi Vamos lá, pula Isso aí Já passaram por aqui também Mas não vou continuar a gente dar uma olhada, né Tenho tanto medo de tomar tiro nas costas, véi Ó, aqui é o GPS Que foda o GPS Tem uma mochila, ó Mano, é melhor que a minha Eu ouvi um barulho de tiro, eu acho, cara Não sei se não viu lá de cima, ó Ou se foi impressão também Acho que foi impressão Vamos lá O que que é isso daqui? Nada Ah, as caras já lutearam tudo, né A gente teve sorte porque seguia aquelas armas ali nas torrezinhas Os caras não perdem tempo Não vou pegar essa flecha, nada Tem que primeiro encontrar o arco Vamos ver Road flare Eu vi que tem várias road flares aqui Um de cada cor Verde, vermelho, azul Road flare restart, tá ligado? Vamos então no último lugar que pode ter uma coisa melhor aqui Que essa minha mochila Que é aqui na Negócio de xerife, né Na DP do xerife aqui Delegacia Ah, de trás O que que é isso? Não, não é melhor, não Pois é, pessoal Então acho que é isso daí Vou acabar o vídeo por aqui Novamente, quero me desculpar Por não ter tido nenhum PVP no vídeo Mas O bom é que vocês puderam ver, né Como lutear Coisas boas aqui pro Los Santos Caso vocês nasçam aqui Depois de morrer Ou por algum bug Então fica a dica aí De locais bons Que eu passei Pra vocês poderem Se equipar, né Muito obrigado Novamente A todos vocês que me acompanham É muito bom Tipo Ficar dando F5 Num vídeo Depois que tu posta no YouTube E ver que os likes vão subindo Que os comentários vão aparecendo E que as vistas vão aumentando, né Essa é uma das melhores sensações Ser youtuber, tá ligado? A segunda melhor é saber Que sempre vai ter alguém Que vai te assistir Não importa se é um Se é duas pessoas Se é três O que importa é que sempre vai ter alguém Lá, disposto, né Disponível Pra poder assistir o teu vídeo Então, muito obrigado a todos aí Que me acompanham há um bom tempo Ou que começaram a me acompanhar Há pouco tempo também Muito obrigado por me escolherem, né Porque tem mais de 40 mil youtubers aí Muito mais do que isso Acho que uns Não sei dizer, pessoal Porque o YouTube cada dia Tem canal novo, tá ligado? Abrindo Então é muita gente Pra disputar um público Eu tô ligado que o público é grande Mas é muita gente E como é que posso dizer? Tem público que não assiste Vídeos de, sei lá De De MitaDZ, tá ligado? E esse público que eu que segui aqui E os inscritos que eu tenho no meu canal Tenho certeza que todos Ou quase todos, né 90% Jogo em MitaDZ E me encontraram aí no YouTube, né Pela MitaDZ Então, muito obrigado aí, pessoal Se gostaram desse vídeo aqui, já sabem, né Avaliem aí, por favor Deixem aquele like O favorito também Pra me motivarem aí A continuar com essa série maravilhinda Que é jogar em MitaDZ E eu jogo porque eu me sinto feliz Aqui no MitaDZ, tá ligado? Eu vejo que eu consigo Deixar vocês contentes Então Não custa nada aí Vocês avaliarem o vídeo, né? Então é isso Muito obrigado Aos 20 mil patriarcas Até mais Um grande abraço E fui! E...